Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Vamos trocar uma ideia hoje no São Paulo Futebol Clube, não só sobre as últimas notícias do time no campo, né? Que eu vou falar até pouco sobre isso, já falei bastante, mas também sobre o mercado da bola agora que o São Paulo, ele precisa de qualquer jeito se reforçar pra temporada. Falei com vocês mais de uma vez do Anthony, e hoje eu vou mostrar aqui uma matéria do GE, falando sobre o Anthony e a saída dele iminente lá do Manchester United. Então, assim, não sou só eu que estou falando, agora também tem o GE. Talvez aqueles que vieram aí tão raivosos, acho que agora vai, né? Não sou só eu também, eu tenho também o GE. Também quero falar sobre o São Paulo que contratou um menino de 18 anos, já está no tricolor e teve reforço que já chegou pra Zubodia e treinou com bola. Voando no treino? Não sabemos ainda, já te falo já já. Chega junto nesse like aí, posso contar com likeinho? Se inscreva também no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de você por aqui. E você que conhece futebol, equipe de base, jovens promessas do futebol, você não pode deixar de conhecer o micarreira.com. Um site top, você vai no primeiro comentário fixado. Primeiro comentário fixado. É onde você encontra o link pra ser cadastrado por ali. Eu vou te mostrar como é que funciona, mas é assim, ó. Você compra o jovem agora, em baixa ou promessa e vende quando estiver em alta. Tipo mercado de ações. Top! Você monta um grupo lá, o pessoal nas comunidades, fã clube, começam a votar pra incluir a jovem promessa no micarreira. Você compra o cara e vende depois. Meu, fica muito legal, muito top. E eu quero te mostrar como é que funciona aqui no micarreira.com. Você vai gostar demais. Inclusive foi incluído lá no micarreira.com o Pablo Maia. Então dá uma olhada na tela aí que eu vou te mostrar alguns jogadores, a interface da plataforma que é muito top. E você olha pra tela agora aí, ó. Se liga lá. Tem aqui alguns jogadores que você vê que são todos promessas, tá vendo? Olha o Hendrik, vai rodar aqui pra ter o Hendrik. Olha o Hendrik, seleção brasileira. Ele tem um preço, tem a variação de mercado. Quem comprar em baixa, ele subir e vende em alta. Pablo Maia, você liga na tela aí. Olha só, ele foi incluído recentemente no micarreira.com. Pablo Maia, joia do São Paulo Futebol Clube. Tem aqui o seu valor de mercado. Compra agora pra vender em baixa. Volta pra cá e você consegue, com isso, ganhar dinheiro mesmo se você acertar e conseguir ir fazendo a cobertura da carreira desses jovens aí. Top ou não é? Primeiro comentário fixado, entra por ali. Qualquer dúvida, fala comigo. Vai ser muito top. Mas é bem fácil, tá? É o micarreira.com. Valeu, meus amigos. Tamo junto. Galera, é o seguinte. O São Paulo contratou o Arnold Cotito, que é um jovem de 18 anos, que é peruano, e ele veio lá pro São Paulo pra encorpar a categoria de base, né? E é curioso, vira uma notícia dessa do rapaz peruano, no atacante, que vem pra base, no mesmo dia que o São Paulo emprestou o Ibali, volante do São Paulo, que era bastante promissor. Uma ótima copinha de base, jogou até mais do que o Negrute, melhor do que o Negrute, e aí do nada o São Paulo pega e empresta o rapaz, aí, Inter de Limeira, né? Ou emprestar. Por exemplo, o São Paulo tá indo buscar agora o Thiago Mendes, contratou o Marcos Antônio, o São Paulo queria o Kaique do Juventude, o São Paulo tá sondando um monte de volante, meio campista. Quando, na verdade, depois das contusões de Alisson, Pablo Maia, sobraram Luiz Gustavo, Bobadilha, temos o Rodrigo Nestor, temos o Juliano Galopo, e emprestamos o Ibali. Então, veja, emprestou o Luan, emprestou o Gabriel Neves, agora acabou vendendo, emprestou o Iegson Mendes, que acabou voltando, tem o Lisieiro, que acabou voltando, e de empréstimo também, é o time dos volantes, teve um camarada do canal que falou assim, o São Paulo quer montar uma concessionária de carro, de tanto volante que compra, e eu concordo com esse raciocínio, eu acho um verdadeiro de um absurdo, mas seja bem-vindo aí, Cotito, menino Cotito, vamos torcer, tomara que não seja o próximo Galeano, que vai encarar o São Paulo agora na Libertadores, o King Faisal, o Aziz Balogun, e quantos outros que o São Paulo não tem por aí já, por exemplo, o Thales Wander, que não tem explicação nenhuma, para esse empréstimo dele ficar com o Ruante, centroavante em reserva, então o Tricolor está fazendo um bagulho muito louco, aí, nós estamos de olho, dá para fazer alguma coisa? Não dá, dá para dar essa gritinha que nós estamos dando aqui, e é basicamente isso, meus amigos, o Marcos Antônio, esse sim, bom de bola, consagrado, já, mas é jovem, de 24 anos, mas já consagrado, chega no São Paulo, e já está agora treinando com o time de Luiz Zubeldia, o técnico, ele já está treinando com bola, o auxiliar do Zubeldia, ele não conseguiu afirmar quando o cara vai jogar, né, Marcos Antônio, mas assim, ele fez de tudo para vir para o São Paulo, já está com a camisa do Tricolor, vai ser apresentado muito em breve, e já treina com bola para estar disponível muito em breve, não bidou ainda, sabe, não está no BID ainda, mas daqui a pouco ele será inscrito no BID, e só para você ter uma ideia, terça-feira agora, o São Paulo retoma, Libertadores e Copa do Brasil, todos os times, né, e aí vai ter jogo do Brasileiro no fim de semana, meio de semana, são essas Copas do Brasil e Libertadores, e aí o São Paulo estuda sim, fazer um rodízio, um revezamento dos titulares, e é nesse estudo, é neste, nessa lógica aí, que um cara igual o Marcos Antônio, vai disputar posição com o Bobadilha, e também com o Luiz Gustavo, eu chutaria hoje, que o Bobadilha perde a vaga no time, o time deve ter o meio campo, com o Luiz Gustavo, o Marcos Antônio, o Luciano, e mais algum, se chegar o Pelé, banco do Luciano, mas tudo bem, fica por aí, e um outro meio campista, que o São Paulo está querendo, e isso aqui é pedido do Zubeldia, eu vou repetir, é um pedido de Luiz Zubeldia, então você imagina se o Zubeldia pedir, onde vai parar a base, onde o William Gomes não entra, para entrar o Michel Araújo, não entra de ponta, e o William Gomes esquecidaço, no time de Zubeldia, então, pensando por esse lado, no time do Sabino, onde tem o Matheus Belé e compra o Sabino, você pensa agora aí, se chegar esse Paul Fernandes, jogador do Boca Juniors, e não tem contrato mais com o Boca, a partir de dezembro, então já pode assinar um pré-contrato, o São Paulo tem nesse meio aí, o Galopo que interessa para o Boca, o São Paulo se interessa por um jogador do Boca, e aí o São Paulo pode negociar com o Boca, mas com o Boca não vai resolver muito, porque o Paul Fernandes, já não vai ter mais contrato com o Boca, e inclusive ele já pode assinar pré-contrato, para sair de graça, o que pode acontecer? O São Paulo chega e fecha com o Paul Fernandes, o Boca se interessa pelo Galopo, e o São Paulo fala, ao invés de você me pagar 3 milhões de dólares pelo Galopo, por 50%, me paga 2,5, e me libera aí o rapaz agora, o Paul Fernandes, que eu já fechei com ele, ele vai ser nosso, queria pôr ele agora em campo, e não somente em janeiro do ano que vem, porque o contrato dele se finda, acaba em dezembro deste ano, então existe sim, uma chance gigantesca, põe mais que gigante nisso aí, do Paul Fernandes fechar com o São Paulo, o lado bom, é que ele pode ser um bom jogador, e o Zubo e o Diaquer, o lado ruim, é que o Thiago Mendes, ele vai ficando mais distante, e o Thiago Mendes, ele diferente de outros caras que tem por aí, que pegam a proposta do São Paulo, e fica estudando, espera, leva para outro time e fala, olha o que o São Paulo me paga aqui, você só não quer pagar mais, diferente disso, o Thiago Mendes sempre quis jogar no São Paulo, sempre demonstrou interesse enorme de jogar no São Paulo, e o time do Al-Hilal não quer liberar, o Raul Arrayan, um dos dois, o Raul Arrayan não quer liberar o Thiago Mendes, então o São Paulo tem um cara de caráter, que quer jogar aqui, mas não conseguiu fechar ainda, então, com esses sete milhões de dólares, que o UAU, UAU, alguma coisa aí, está pedindo do Thiago Mendes, o São Paulo deve mesmo fechar com o Paul Fernandes, e o Thiago Mendes ficaria só para o ano que vem, e olhe lá, porque agora vai saber, gente, quero só, antes de falar do Anthony, também do Alexandre, eu quero só separar um minutinho, para falar do Lucas Moura, e é mais um recado para ele, é mais um recado para ele, Lucas Moura, obrigado por estar aqui cara, obrigado de verdade, que baita partida contra o Botafogo, que monstro, que baita gigante, jogador excepcional, jogando mal posicionado na ponta direita, e ainda assim, roubando a cena, gol no Grêmio, gol no Criciúma, gol no Grêmio, gol no Criciúma, não lembro qual foi, os últimos gols, tudo dele aí, e agora chegou, e de novo, faz um gol agora, no empate de São Paulo contra o Botafogo, mas nem pelo gol, melhor em campo, assistência para o Ferreirinha, parabéns cara, monstro, sagrado, e dá orgulho ter você aqui, é por isso que estou falando, dá orgulho, olhar para o Campeonato Brasileiro agora, para a Libertadores e para a Copa do Brasil, com o Lucas é uma coisa, sem o Lucas seria outra, anos e anos de ladainha, de empurra, empurra com a barriga, e o São Paulo quando chegou, o Lucas ganhou a Copa do Brasil, e agora o São Paulo tem de novo esperança, muito por conta do Lucas, estamos juntos moleque, ó, o Alexandro, nós temos aí, eu já até falei sobre isso, mas é que saiu de novo, que o time lá do Grêmio, ouviu o não de Alexandro, que no Brasil, o Alexandro quer o São Paulo, essa história não está limpa e transparente, tá, o Alexandro está sendo colocado como um vilão na história, o cara que está segurando a proposta do São Paulo, o cara que não dá a resposta, não funciona assim, não interpretem que o Alexandro recebeu um papel lá, uma proposta, colocou no bolso e falou, responda daqui a um mês, não é assim, tem pontas sendo amarradas aí, eu quero isso, eu quero aquilo, eu só posso oferecer isso, tudo bem, mas isso aqui, tem uma negociação envolvendo aí o São Paulo e o Alexandro, e um time igual o Grêmio, um time da primeira divisão, um time gigante, tomou um não na cara do Alexandro, o Atlético do Paraná também, aqui no Brasil ele troca ideia com o São Paulo, então assim, eu não encaro ele como esse vilão que estão falando não, e acho inclusive que ele ainda vem para o São Paulo e estou rezando, olhando o Wellington jogar a cada dia que passa, eu estou mais maravilhado com o Alexandro mesmo com ele parado, deixa eu ler para vocês, eu já coloquei na capa do vídeo, você já deve ter visto ali, mas olha só, Globo, GE, GE Globo, Manchester United, põe Anthony, Sancho e mais cinco atletas à venda, segundo a ESPN britânica, a ESPN britânica é da Inglaterra, o clube inglês pretende negociar sete jogadores e reformular o elenco, fala-se também do Casimiro aqui, mas os sete jogadores são, de acordo com a ESPN britânica, sete jogadores estão à venda, Anthony, Sancho, Eriksen, Mack, Tominay, Maguire, Lindelof, Lindelof e o Bissaka, Mack, Tominay, MC Tominay, sei lá como é que chama esse mano, nunca ouvi falar, que eu estou mal informado aqui, mas o Anthony é um cara que ele realmente está sendo negociado para sair do Manchester, o Manchester pagou 100 milhões de libras no Anthony, ninguém vai pagar nem 50% disso, e ficou muito desgastada a imagem do Anthony, depois das tretinhas que ele teve aí com a patroa dele lá, aquela imagem que vazou, imagina aquela imagem também que vazou dela, o Anthony desmentiu, ficou aquela lenga-lenga, o Anthony foi inocentado, nisso ele foi cortado da seleção brasileira, não pisou mais lá, e ele na Europa teve sim o seu caminho encurtado, muito por força de patrocinadores e coisa e tal, e eu fiz o vídeo do Anthony falando exatamente a matéria que saiu na São Paulo Digital, e também no Avante Meu Tricolor, a matéria mostrava o interesse do São Paulo no Anthony, a engenharia financeira que o São Paulo faria para trazê-lo por empréstimo, empréstimo, porque no empréstimo o Manchester deve 100 milhões de reais para o São Paulo, o São Paulo ia usar parte dessa verba para trazer o Anthony por empréstimo, e o Anthony chegaria aqui para retomar a carreira, algo que seria formidável para o São Paulo, formidável para o Anthony, e formidável também para o Manchester, falei da matéria, li a matéria, mostrei quem que divulgou a matéria, São Paulo Digital, Avante Meu Tricolor, e só eu sei o que eu passei aqui no canal, eu sei o que eu passei, teve até alguns camaradas me defendendo aqui, até obrigado por quem aí defendeu, falou, ó, o Juba pegou a matéria, colocou e vocês estão brigando com ele, cara, e tudo bem, tem problema nenhum também, mas o Anthony, você que encara o Anthony como impossível, eu pararia de encarar, inclusive, vem dessa nova matéria do Anthony, da Globo, que o Anthony, ele é negociável, agora que você foi colocado à venda, e nós sabemos que ninguém vai chegar e pagar uma grana no Anthony agora, esse empréstimo para o São Paulo, para mim, ele fica muito, mas muito, mas muito perto da realidade, é ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado, e se você gostou, ó o sinal aqui, deixa um likezinho, deixa um likeãozinho no vídeo, posso contar? Beleza, estou contando, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!